Música Fere lá, vamos arrumar aqui rapidinho esse negócio Olha como sou colega de trabalho assim Dá vontade de enforcar logo Pronto, arruma aí esse negócio Agora tá melhor aqui, depois do intervalo aí tá outro jeito Porque programa ao vivo é assim A gente começa, nem sabe o que tá começando E vai se arrumando ao longo do tempo Mas o importante é o seguinte, é que nós estamos bem nessa terça-feira Terça-feira, dia 7 de junho de 2016 Perfeito, Márcia, você falou muito bem nesse dia 7 de junho Sabe por quê? Porque eu já estive lá na Zona Leste de Manaus Pois é, tem o cedo hoje, né Márcia? Já conversei com a Dona Elza Alô Dona Elza, só que tá acompanhando agora o programa da comunidade Mandou um alôzinho aí pra Márcia, mandou um alôzinho pra toda a equipe aqui do programa agora A senhora tá com a sua família aí, né? Tá o Rodrigo, tá todo mundo aí reunido na sala assistindo o nosso programa O nosso muito obrigado pela sua companhia Não só a sua companhia, a companhia dos nossos amigos aí da Zona Leste de Manaus Sábado, dia 11, véspera do Dia dos Namorados Estaremos aí pra festejar no Agora É Festa, viu Márcia? No Agora É Festa lá na Avenida Itaúba, quando é que vai ser? Vai ser sábado agora? 11, dia 11, sábado E tá confirmado isso? De confirmar isso aí? Tá saindo aí na televisão, né? É mesmo, né? Tá anunciado aí Olha a mentira! Tu jura? É isso aí lá na Avenida Itaúba! Você que tá indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade Não pode deixar de participar de mais um Agora É Festa na Avenida Itaúba Dessa vez eu vou levar a Rodson Teixeira Porque é na virada de sábado pro Dia dos Namorados Ele vai comigo acompanhar o Agora É Festa E ele vai chegar lá de helicóptero, que eu tô sabendo Mentira! Ele vai de carro mesmo Rapidinho, eu quero mandar um alô especial pra quem? Seu Antônio e a Dona Meire Que está nos assistindo aí no Bar da Lagoa Verde Lá na banquinha de tempero Hoje eu não esqueci, seu Antônio Hoje eu não esqueci o seu alôzinho aí Junto com a Dona Meire São o casal que trabalham em uma banquinha de tempero, viu Márcia? Lá no Bar da Lagoa Verde Toda vez que eu passo lá, quando eu vou Quando eu vou pra feira Ele pede aí um abraço Pede pra gente falar no nome dele Então tá aí, o recado tá dado Manda um beijo peixinho Manda um beijo peixinho, coração explode Seu Antônio e a Dona Meire Um beijo peixinho, coração explode Com muita alegria, muita felicidade Muito amor deste programa Por meio destes dois apresentadores que vos falam Pronto, tá tudo bem aí? Eu tenho beijo também pra mandar Mas acontece que eu tenho que ir lá na minha bolsa pegar o papel Porque eu fui domingo lá no Tambaqui aqui Paguei a conta, tá minha gente? Quando a gente manda beijo assim, a gente paga a conta Porque quando não paga o negócio é lá com o comercial Lá no Tambaqui aqui com a Ingrid, com o Marcos Garçãos maravilhosos Aí teve um garçom que chegou comigo e falou A minha mãe assiste o agora todos os dias E quando o meu irmão quer mudar de canal pra ver esporte O canal, minha mãe lava uma panelada na cabeça dele E ele não muda o canal Certa você Vou pegar o nome já já ali na minha bolsa Vou mandar um beijo especial Pra essa mãe que não perdeu agora nem o dia dessa vida Eu, seu Ivan Nascimento, sou eu Quem mais você quer que eu diga? Tô ouvindo mesmo São 11 horas São 11 horas e 4 minutos Você que tem Ele tá te gritando lá dentro Tá vendo ali, né? O Ivan Nascimento fala Quem tá aqui? Aí o Volta fica só assim, ó Só ficando Tiago já se arrumou ali Tiago ali, olha pra cá Bota a musiquinha rica de otan A musiquinha do poderoso chefão aí Pra mostrar esse chefão nosso aí Aí o Ivan pergunta Olha só Aí o Ivan pergunta Quem tá aqui no ponto? Aí o Volta fica O Olhão com medo de responder Não sabe se responde É por isso que quando você que tá aí do outro lado Me vê levantando a mão Já sabe que não é que eu quero fazer uma pergunta não Viu, minha gente? Olha aí É o Ivan Que tá aqui perguntando Quem tá aqui eu já levanto logo a mão Sou eu, eu que tô aqui Ó, vamos conferir agora a massa aqui na tela A foto que eu fiz aí com a Dona Elza E sua família tá aí, ó O Anderson Tavares que tava comigo Tela cheia aqui, ó A Dona Elza, o Rodrigo Olha aí, ó Gente, sabe o que? Sabe o que é show? O Anderson Tavares, ele tá ali na frente Porque se ele estivesse um pouquinho atrás Ia ser um dos filhos da Dona Francisca Da Dona Elza, né? Porque o Anderson é pequeno, essa pessoa Mas é um grande homem dentro desse frasco pequenininho É um grande homem Pra você queira pro lado Um grande profissional também Parabéns, Anderson Tavares, pelo trabalho Acompanhou agora cedo Um beijão a todos da família da Dona Elza aí Que tão assistindo o meu programa hoje Bora pro agora premiado? Vamos pro agora premiado Tem agora premiado hoje? Claro que tem Tem que ter agora premiado Todos os dias tem um bom prêmio aqui pra você de casa Participa do nosso programa Pelos telefones aí, ó 9991537959 Ou 33073951 Ou 33073952 Calma aí, Márcio Olha quem tá aqui, ó Essa aqui é a Gorelha, viu, gente? Olha quem ficou aqui em cima da... Aqui na Copa A Gorelha Tudo bem, Gorelha? Hã? 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 A Gorelha faz parte aqui da Copa Mas, ó Temos aqui o nosso agora premiado de hoje Que é um vale Um vale almoço Ou jantar no valor de 150 reais Aqui da Naoca Restaurante Naoca Restaurante Pra você participar aí É só ligar pro 33073951 Ou 33073952 É só ligar Naoca Restaurante É oferecimento aqui do nosso agora premiado Não diga alô Você vai dizer Naoca Restaurante Daqui a pouco tem agora premiado Você que tá aí em casa Fica ligado Fica ligado Muitos prêmios E hoje é Naoca Restaurante Pra você Só pra você 11 horas e 6 minutos Márcio Enquanto o Walter Vem pra cá Pra gente poder fazer aqui O resumo das informações de hoje Eu vou dizendo pra você Que você pode fazer a sua denúncia Pelo 99153-7959 E a gente vai aqui receber Seu WhatsApp Sua foto Faz um vídeo lá Do problema que tem lá na sua rua Pode reclamar à vontade Que essa é a linha direta Que nós temos com você Que tem do outro lado Pra você participar dos nossos quadros também Nós temos o Agora Vai Nós temos o Olha Quem Vem Pro Almoço E a dublagem da Tia Tal Qual Você pegou aquele flagrante da sua família Fazendo aquela papagaiada Que só a sua família sabe fazer Manda pro 99153-7959 Que a Tia Tal Qual vai fazer aquela dublagem espetacular Vamos lá trazer as informações de hoje Que a gente preparou pra você Com muito cuidado Pra você que assiste o programa da comunidade O primeiro destaque de hoje Tragédia Filho mata a mãe com gargalo de garrafa O crime aconteceu no Coroado Na zona leste da capital Um verdadeiro absurdo Eu já vou logo antecipando Recebi ainda as informações Quem foi lá fazer a matéria Foi o Danilo Alves Vai trazer esses destaques pra gente Essas notícias pra gente Mas eu não tenho como pensar em outra coisa No seu uso de torpecente Porque a única coisa que faz um filho matar a mãe Só pode ser a droga ou a loucura Eu acho que pode ter sido a droga, Walter Pois é, a gente vai esperar aí as informações Do Danilo Alves Pra trazer pra gente os detalhes Pra saber sobre esse crime absurdo Que nós vamos relatar daqui a pouco E olha, também falando sobre um crime Na zona sul da capital Um sargento da aeronáutica Foi encontrado morto dentro do próprio carro Os assassinos estavam com ele Dentro do carro Isso aconteceu ontem à noite Esse crime aí Desse sargento da aeronáutica Segundo testemunhas contam Que ele havia Ele estava com mais duas pessoas No banco de trás Aumentaram o volume do som E atiraram nele Saíram ali tranquilamente Segundo testemunhas contam Que as duas pessoas Que estavam com ele dentro do carro Saíram tranquilamente Dentro do veículo Foi quando perceberam Que o rapaz Estava morto Com um tiro na nuca, Márcia Uma execução Esse que é o caso A gente vai trazer ainda hoje Aqui no programa da comunidade A gente sai da capital E vai lá pra Parintins Onde um homem é preso Acusado por se passar Por um policial Federal Falso Olha só o que Tadeu de Souza Prepara pra gente Traz pra gente Homem se passava Por um policial Federal Todo mentira Era um impostor E o Tadeu de Souza Vai contar pra gente Vai contar pra gente Os detalhes Pois é Esses absurdos de mentira Envolvendo farda Já vem acontecendo Há algum tempo Aqui no Amazonas A gente relata Relembra que em Manaus Houve aquele assalto Em um cartório Em um cartório Onde um dos bandidos Usava aí uma farda Da polícia E tivemos também Um outro também Que foi preso Foi preso Que estava com uma farda Da polícia Só pra entrar Pela porta da frente Do ônibus Olha só Que absurdo A gente também Vai trazer informações Lá de Parintins E também de Quari Ó Uma manicure Uma manicure Aliciava meninas De 14 e 16 anos Para fazer Programas sexuais As mães Das meninas Ela foi quem Denunciou essa mulher Que está aí no seu vídeo E ela oferecia Essas meninas Valter Por valores Assim absurdos Né Porque nenhum valor Paga isso Mas ela acabava ficando Com todo o dinheiro E deixavam a besteirinha Lá para as meninas O que é um absurdo Mas ainda bem Que ela foi presa E a gente traz Denúncia da comunidade A denúncia vem do Jorge Teixeira Primeira etapa E a população reclama Estar há pelo menos Nove dias Sem água Imagina só O que é Você abrir a sua torneira Todos os dias E não ter água Na sua torneira E isso já durar aí Nove dias É a denúncia da comunidade É a reclamação Sua Zona Leste Zona Norte Zona Oeste Zona Sul Zona Centro Sul São 11 horas e 10 minutos O agora desta terça-feira Já começou Olá, são 11 horas e 10 minutos E você acompanhando aqui na TV Em Tempo O programa ao vivo Aqui o seu agora De todos os dias A gente convida você Para participar do programa de hoje Através do nosso WhatsApp Nosso telefone é 991537959 E para você participar De todas as promoções Não só de promoções não Esses dois telefones Que eu vou falar agora Você também pode fazer Suas denúncias 3307-3951 Ou 3307-3952 A gente faz questão Que você está em casa Aqui assistindo O programa da comunidade Ao vivo Entre em contato com a gente Participe junto com a gente Que a gente quer estar aí No seu bairro Na sua comunidade Mostrando as dificuldades Que você enfrenta diariamente Esse é o nosso programa Agora E olha pessoal O seguinte Apresentado dois suspeitos A polícia apresentou Dois homens suspeitos De latrocínio O crime foi no mês passado No Jorge Teixeira Zona Leste da capital E a gente vai ver aqui Na tela do agora As imagens das câmeras de segurança Mostram a covardia dos bandidos Os dois suspeitos chegam na loja E um deles anuncia o assalto Era por volta do meio dia Quando o comerciante Francisco Holanda Gomes De 61 anos Tinha acabado de chegar Ele reagiu ao assalto E brigou com o bandido Aí O outro assaltante Atirou na vítima O crime foi no dia 13 de maio Francisco morreu no hospital Um dia depois Logo após um trabalho De investigação Os policiais Da especializada em roubos e furtos Conseguiram prender os criminosos No último sábado Douglas da Silva Costa De 23 anos Foi preso na casa da tia No bairro Santa Inês Já o autor do disparo Gabriel dos Santos Pureza Mais conhecido como Toro Estava no Jorge Teixeira De acordo com a polícia Gabriel é soldado do tráfico E fazia escolta Para os chefes do crime No Jorge Teixeira Durante a prisão Ele foi baleado pela polícia E disse que fazia serviços Para um outro traficante Depois disso A polícia foi atrás desse suspeito Foi então que a equipe Conseguiu prender em flagrante Fernando Félix da Silva De 31 anos Com uma arma de uso restrito Da polícia militar O Fernando O que a gente apurou Que é o líder do tráfico Da invasão Ele recrutou O indivíduo Gabriel Vogutoro Pela sua periculosidade Para ser seu segurança Particular Além de coordenar o tráfico E ajudar ele como segurança Ele era o responsável Por intimidar as pessoas Daquela região Uma porção de cocaína Também foi encontrada Com Fernando e Gabriel Fernando disse que comprou a arma Por R$ 1.500 Mas não disse quem foi o vendedor Douglas vai responder por latrocínio Gabriel por latrocínio E tráfico de drogas Já Fernando será indiciado Por porte legal De arma de fogo De uso restrito E tráfico de drogas Todos foram levados A cadeia pública da capital Este vídeo mostra Um momento em que o empresário Sai da distribuidora Os suspeitos Chegam em uma moto A vítima ainda tenta voltar Depois decide correr Mas é alcançada pelo acusado Que dispara três vezes Em seguida O suspeito rouba quase R$ 17 mil em dinheiro E foge Depois do crime A polícia passou a investigar Os suspeitos E descobriu que eles fazem parte De quadrilhas diferentes Mas que se juntavam Para cometer assaltos Na zona leste Aqui de Manaus Para a polícia Ícalo Fabrício De 19 anos Foi quem atirou no empresário Os policiais chegaram Ao acusado Depois de ter acesso As conversas Pelo Facebook Em um dos trechos Do diálogo Ícalo diz que Precisa de munição O outro suspeito Um adolescente Responde que Conhece uma pessoa Que fornece as munições Conhecido como Jonas A intenção deles É planejar Mais assaltos Em outra parte Da conversa Ícalo diz que A situação para ele Está embaçada Por causa Do último latrocínio Que cometeu O adolescente Que participa Da conversa Vai cumprir Medidas Socioeducativas Além de Ícalo A polícia Apresentou Jonas Tavares De 18 anos Ele é a pessoa Citada na conversa Que conseguia As munições A partir do monitoramento Dessas conversas Que eram mantidas Em redes sociais Conseguimos aí Frustrar a ação De pelo menos Mais dois assaltos Que aconteceriam Em uma drogaria E em uma panificadora Que seriam aí Cometidos tanto Pela quadrilha Do Jonas Quanto pela quadrilha Do Ícalo Ícalo estava No regime Semiaberto Ele cumpria A pena Também por assalto O acusado Saiu no dia 14 de maio Do compage E depois Sumiu O latrocínio Aconteceu Quatro dias Depois Ainda de acordo Com a polícia É possível Que o informante Do crime Esteja preso As conversas Que foram mantidas Nessas redes sociais Indicam A participação De uma pessoa De dentro do presídio Que possivelmente Tinha contato Com alguém da empresa Ou uma pessoa Próxima à família Segundo as investigações Pelo menos Cinco suspeitos Participaram do crime E mais pessoas Podem ser presas Os dois Vão responder Por corrupção De menores Associação criminosa E latrocínio Vocês viram aí As imagens Absurdas Desses dois crimes Essa primeira imagem Ó Dessa cena aí Que tá Tá se passando Aqui na tela Aqui Você vê Quando o bandido Chega Empurrando o empresário E nesse momento O empresário Vai reagir E o segundo indivíduo O segundo elemento Entra em ação Toma a arma Empurra o empresário E atira Um tiro só Olha isso Sabe É de chocar Todos que estão aqui Agora Aqui no estúdio Ficam chocados Com essas imagens Aí Você que tá em casa Deve estar assim Pasmado Pasmo De ver Como é que eles agem Como é que os criminosos Agem Esse aí Os três que foram Acusados de latrocínio Segurança do tráfico Todos aí Estão presos Arma de policial Comprada Que ele não Não fiz informado De quem ele comprou Mas isso aí É entre eles O código E a polícia Vai descobrir Como é que surgiu Como é que foi comprado Como é que apareceu Na mão dele Essa arma aí Estão presos Vão aí Pra cadeia pública E espero que fique por lá Muito tempo Porque alta piaculosidade Os três Três homens letais E que a gente vê Esse absurdo Desse crime Agora O Fred Tá trazendo também Essa outra informação Sobre esse outro aí O empresário Esse senhor Que sai do carro ali Tentando se esconder Foge O rapaz Esse de vermelho Que tá com o capacete Vai lá e executa E o executa Friamente Esse jovem aí Esse rapaz aí Esse jovem aí Dezenove anos de idade E com vários crimes Aí nas costas E olha só O que ele escreve A linguagem dos jovens De hoje Usada aí na internet Usada aí Nas páginas sociais A linguagem dele Querendo comprar Dois bombom Eu acho que Era assim que tava escrito lá Dois bombom Que seria As balas né Para o ferro O que que é o ferro? O revólver Querendo comprar As balas Pro revólver dele Pra fazer crime Pra executar alguém Pra matar alguém E o Cris Agora focou Focou aí no rosto dele Pra gente ver Tem umas marcas Umas cicatrizes ali Aquela O Ivan tava me lembrando Aqui Que tá sarando ali Aquela marca de De queda ali Deve ter caído Tava sarando E aí Pegou outras Renovou ali As cicatrizes aí Mas olha Pra você que tá em casa Olhando esse rosto aí Você imagina Com uma pessoa tão Tão assim Tão Nova né Que aparentemente Você não imagina Você não dá nada por ela Né No popular A gente No popular A gente fala assim Nos bairros A gente fala assim É um merdinha Que a gente não dá nada por ele Mas termina que ele Com a revólver na mão Ele executa as pessoas E aí a polícia civil Agora prendeu Né Ele vai pra cadeia Por conta disso Levou 17 mil reais Aqui o Ivan Tá me lembrando Nesse caso Do empresário Que tava com 17 mil Já tinha conhecimento Já sabia todo O que tava acontecendo Já tinha informante Até mesmo Eu vou supor aqui Essa é a palavra minha De dentro da empresa Né Que geralmente Isso acontece E a gente espera Que a polícia civil Possa fazer essa investigação Descubra Todos os participantes Não só ele que executou Mas todos os participantes Que deram aí o bisu Pra que ele sabe Pra que ele descobrisse Que o empresário Tinha o dinheiro E a gente fica chocado Com esses dois crimes O empresário Que tava trabalhando Não era novinho Era um cara de idade Que já vinha trabalhando Bastante tempo Deixou aí os filhos Um trabalhador Um pai de família Né Deve ter netos também Essa aí ó Que tá na tela Que tá na tela aí Aqui atrás Aqui no agora É a linguagem Que eles usam Aqui na internet Pra se comunicar Que eles usam Aqui pra se comunicar Aí Ó Ainda tá Ainda tá embaçado Pra mim Por causa do velho Que O velho lá da O velho lá da Afogaz Tá embaçado pra mim É que estão aí A polícia No encalço deles Né Tá aí no encalço deles Tá fazendo investigação Por isso ele fala isso Que tá embaçado pra ele Por causa do velho da Afogaz Eu tava conversando Com o Fred Paiva ontem O Fred Rocha Perdão E ele tava me falando De outras conversas Inclusive que ele falava Que ele falava Que o velho Quis pagar uma de herói Como pagar uma de herói Rapaz Que negócio é esse Pagar uma de herói Com o trabalho dele No trabalho dele Ele trabalhando Na empresa dele Ganhando dinheiro dele Suado Pagar uma de herói Sênico tava fugindo E o assassino Vai lá e mata ele Pelas costas É isso que é pagar de herói? Olha São 11 horas e 20 minutos A gente vai agora Pra um outro crime Que aconteceu aqui em Manaus Ontem à noite Outro crime absurdo Em que a polícia Vai investigar Pra saber O que realmente aconteceu Esse aconteceu No centro da cidade Em um sargento Da aeronáutica Que foi Que pegou um tiro Na nuca Segundo as testemunhas Contam Que tinha Mais duas pessoas Com ele E esses dois Provavelmente Foi quem o matou Deram um tiro Na nuca Do sargento da aeronáutica A gente vai conferir aqui Na tela do agora O crime aconteceu Aqui na rua Ramos Ferreira No centro da capital Segundo informações O sargento da polícia O sargento da aeronáutica Melchizedek da Paixão Estava a caminho Da faculdade Por volta das 18h30 Quando um dos dois homens Que estava dentro do carro Com a vítima Efetuou um disparo Atingindo Um tiro na nuca De Melchizedek O sargento foi encontrado No banco do motorista Do próprio carro Um Honda Civic Azul De acordo com informações Da polícia O motivo do crime Seria uma discussão Segundo o delegado Cristiano Castilho Existem duas suspeitas Que já estão sendo investigadas A de execução E latrocínio Roubo seguido de morte Aparentemente A tese de homicídio Aparentemente Agora vai começar a passar Para eles começarem A investigar Através de Testemunhas E alguns outros fatos Também Para ver se realmente Fica na tese de homicídio Se não for Vai passar a ser um latrocínio Mas aí latrocínio Já passa a ser a delegacia da área mesmo O crime Está sendo investigado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros E se for confirmado O latrocínio Pode ser também Acompanhado Pela especializada Em roubos Furtos E defraudações Sem informações Foi trazida Pelo Bruno Fonseca Ontem à noite Está trazendo aí Esse sargento de aeronáutica Que foi morto Com tiro na nuca E segundo as testemunhas O carro estava Parado No meio da rua E eles acharam Estranho O carro está ali Parado Sem dar sinal De alerta Nem nada Foram até lá E verificaram Que o rapaz Estava morto E aí outras testemunhas Contam também Que esses dois indivíduos Que estavam com ele Dentro do carro Saíram Caminharam Tranquilamente Já tinham executado O sargento O sargento Melquisedeque Esse é o nome dele Esse é o carro Que estava com ele Ontem à noite E a gente espera aí Que a polícia civil Juntamente Com a Base aérea Com a Aeronáutica Possam investigar Esse crime E ver quem são Os culpados E enfim Solucionar esse mistério Que se instalou As linhas De investigação Homicídio Como o delegado Havia falado E também O latrocínio Que é o crime Seguido de morte Tem outras coisas aí Que estão em mistério A gente vai Vai ficar No encalço Para saber realmente O que aconteceu Que mistério foi esse Que levou A morte desse sargento Da aeronáutica Ontem à noite Hora certa em Manaus São 11 horas E 23 minutos Um bom dia Para você Que está acompanhando O programa da comunidade Participe do nosso programa Através dos nossos telefones Temos aí o nosso WhatsApp Que está 24 horas no ar O WhatsApp Para você participar com a gente É o 99153-7959 E os telefones 3307-3951 Ou 3307-3952 Ó pessoal de casa A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco Vamos mostrar os detalhes De uma manifestação Uma manifestação Que está acontecendo Ivan Os moradores Lá do Nova Vitória A falta de água Que está gerando aí Manifestações Em vários pontos De Manaus E aí o pessoal Do Nova Vitória Fizeram ali Uma fogueira Nesse mês de junho Podia ser festejado Com a fogueira Podia ser festejado Mas essa fogueira aí É para chamar a atenção Das autoridades Quanto à falta d'água Ali no bairro Do Nova Vitória Na zona oeste de Manaus Daqui a pouco Após o intervalo Os detalhes Dessa manifestação Aqui no Agora É para chamar a atenção Do Nova Vitória